Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então vocês pediram e eu trouxe as primas. Elas estão um bocadinho diferentes da última vez que apareceram aqui no canal, sobretudo a Margarina. E então eu sei que este vídeo já saiu em vários canais, mas eu ainda não tinha trazido e portanto hoje vai ser a versão primas de quem me conhece melhor. Bora? Preparadas? Não. A primeira pergunta é, se eu puder ser um animal, qual seria? Vamos embora. Eu vou-te uma mosca. Uma mosca, Sofia! Bota as oelhas em tudo e bota alguma coisa. What the hell? E tu, Margarina? Leão? Não. Eu seria uma andorinha, gente. Realmente. Eu tenho de tomar andorinhas no meu corpo. E uma delas acertou, portanto, segunda pergunta. Qual foi a minha primeira palavra? Eu não sei, eu vou dizer. Tipo, é básica, mas... Qual foi a minha primeira palavra? A minha primeira palavra foi o alá. Ora, eu penso em olá e o enfim, antes de Paris. Põe embora, desiste. A minha primeira palavra foi o alá. Não foi minha. Não. A minha, as minhas primeiras, foi vivilha. A minha foi vivilha. Não. A minha primeira palavra foi... A tua foi a Ana. A tua foi chamar-me a mim para a Ana. A tua foi chamar-me a mim para a Ana. Terceira pergunta. Com que idade acabei a minha licenciatura? Ai... Esta é com ratoeira. Olha, não tenho a certeza. Não, espera, espera, espera. Vou pôr-te mais um, porque tenho gostantes. Eu acho que está mal, mas ok. Então, tu... Eu pus vinte e quatro. Mas eu tinha com vinte e dois. Tu tinhas a acertar se me tivesses mudado. Eu acabei a licenciatura com vinte e um. Quase a fazer vinte e dois. Eu pus vinte e quatro. E eu pus vinte e um, primeiro está aqui o... Vamos pôr meio valor à tua irmã, porque ela pôs primeiro vinte e um e foi a mais perto. Portanto, meio valor para a Margarida, zero para a Sofia. Então, quarta pergunta. Qual é o destino de sonho? Não te cortes, filha. Anda para aqui. Eu não sei qual é. Eu pus o país. É isso. E é o país. Eu não sei se está a certo, mas... Espera, deixa eu me dar... Olha só o problema. Ah, Margarida, anda para aqui, estás-te a cortar a mulher. Ai, eu acho que isto devia ter tempo. Posso? Ou devemos? Eu pus Grécia. Um ponto fácil, filha. Sei lá, Grécia. Eu estou só para dizer o que gostava de ir à Grécia ou ao... Mas não dá horrível. É Grécia e Itália? Sim, também não é nada horrível ou droga. Desde pequenina. Eu tenho que ir à Grécia. Eu ponho-te a calóxia. A Santrín. A Santrín. Próxima pergunta. Qual é a minha bebida alcoólica preferida? Eu acho que está a lhe combinar. Eu nem sei escrever. Não interessa. Põe-me. Já pus. Ah, isto está um bocado a falhar. Eu sei o que é que dizer a dizer, mas está mal estrito. Posso? Posso? Eu pus balca de morango. E eu pedi o Baileys. Eu nunca bebi balca de morango, Sofia. Agora não é isso que a coisa. Não, nunca bebi nada vermelho, eu... E eu era suposto que bebi o Baileys. Mas desde sim, eu bebi-vos um shot. Ela acertou. Mas eu bebi um shot, não foi porque eu quisesse. Tipo, a minha vida favorita é o Baileys. Como é isso que é o Baileys? B-A-I-L-E-Y-S. Fã... Que morango que vocês... Estou a primeira no shot. Como tu disseste, que era rasteira, eu pensei que era... É rasteira porque vocês são bem a beber a balca preta. Não. Sim. Nós vamos falar do Baileys. Mas não está no que eu vou beber. Ah, está bem, mas o Bim está sempre a falar do Baileys. Eu disse que tem uma rasteira, porque eu nem sempre a bebe-a-baileys, porque é uma bebida mais insolativa. Mas é a minha favorita. Eu não perguntei qual é que bebi a mais. Um e meio... Um. Um e meio... Um. Exatamente. Muito bem. Me lave-me. Próximo. Meu cheirinho de vela favorito. Foi a minha... Estou a cortar outra vez. Eu não sei qual é. Olha, eu já... Hoje não sei se está bem. Deixa eu ver. Eu posso ver. Ah, já fui a ver a bosta. Eu não acredito. Não, pera. Não, pera. Bosta à toa. Coaco. E ela foi lavanda. Eu comecei a me rir porque ela escreveu baunilha com V de vaca, quando é com B de burro. Por causa da escravidão. Mas não era certo. Ou é barulha ou é sándalo. Olha, eu não te riças. Uma coisa é ser burra, a outra coisa é errar, não é? A pessoa percebe? Não acredito nisso. Mas é. Eu nunca ponho belas cores, Sofia. Olha, eu gosto muito. Pensei que as minhas gostaram. Olha, põe-te as vergadas. Desculpa. Eles não curtem TV mesmo. Sério. Esta pergunta, se elas falham, é crítico. Eu tenho canal há quantos anos? Ok, na verdade, já é mais uma. Eu vou dizer-te. Espera, espera. Deixa-me fazer as coisas. Portanto. Olha, portanto despeixas que eu já pus. Eu pus, tipo, o número deste ano. Tipo, a contagem. Este é, imagina, este é o primeiro ano. Ah, sim, sim. É a mesma coisa. Há seis... Olha, eu puxei-te. Acho que este é o sexto ano. Há seis anos. Este é o sexto ano? É. Este ano é o sétimo ano? Eu comecei em 15 de fevereiro de 2014. 2014? 2014 com 2020, é? Cidade. Então eu devia ter meio plantos. Chega a mão pelos homens. Preciso ter aulas de português. E matemática também. Eu devia ter meio plantos. É uma idade. Por quê? Porque ela também, naquela coisa da idade, ela depois 21 e eu tive mais esperança. Mas ela escreveu bem e depois corrigiu. O que é que acham? Então, um e-mail... Um e-mail, um e-mail. Um e-mail, um e-mail. Estão empatadas. Agora. Esta eu acho que elas me vão secretar. Então porquê é que meteras? Eu tenho três sabores favoritos de gelado. Ok? Não. E vou ajudá-las. Acham que é preciso uma pista ou não? Não. Não? Não. Então pronto. É suposto descrever os direitos. Nós teremos três sabores favoritos de gelado. Juntos. Juntos. Separados ou juntos, eu gosto. Acho que vou tentar mal. E se calhar, se calhar... Ponto a meio ponto por cada sabor que elas acertem. Ok. Então eu sou uma também, se calhar. Há uma coisa na surpresa. Eu vim a dar a pista. Vocês não quiseram. Tá, em provas. Quer dizer... Ah, já disse! Ok. Elas acertaram no mesmo... Na mesma coisa. Que é café. Essa não dá para fazer a lata fininha. Elas acertaram no café. É verdade. Mas os meus três sabores... Favores? Os meus três sabores favoritos de gelado. São três cheias. Café, chocolate e caramelo. Ai, caramelo! É cena de todos. Portanto, dois dois, queridinha. Dois dois. E voltei a escrever. Vanilha, que não vê de vaca. É de vanilha. Ela está a escrever em inglês. É melhor em inglês do que em português. Próximo. Next. O que é que eu mais gosto que tenha na pizza? Qual é o topping ou o ingrediente que eu mais gosto na pizza? Porra, se tu faz uma escolha. Ainda se hoje nem... Ai, eu não! Deixa-me ver a tua. Eu não sei qual é a lei que fico mais triste. Mas não pôs que queijo. Gente, eu não sou apreciadora de queijo. É a azeitona. É a azeitona. Ou cogumeltos também. É a azeitona. É a azeitona também. Pronto, vamos ao meio valor, porque a Margareira não acertou-o direitinho, mas lembrou-se. Mas depois lembrou-se. A última da hora. Eu não acredito a levar uma hora. Pronto. Visto que eles não conseguem... É luxo. Exato. Visto que eles não acertaram muito bem na pizza, eu vou dar outra em relação à comida. Quando eu vou ao relottes, qual é a coisa que eu peço? Relottes, ok? Por relottes entende-se. Prédio, kebab, cachorro, hambúrguer, bifanas... E é mais alguma coisa? Provavelmente errei a kebab. Eu pôs bifana. Porque eu adoro as bifanas. Ok. Mas também kebab... Eu nunca comia o único kebab. As relottes. Mas sim, eu adoro bifanas. É essa a resposta. Portanto, está a quanto? 2,5. Não. Estava a 2,5. Não. Estava a 2,5. Não, então eu tenho 3. Porque tenho uma ponta inteira. Exatamente. 3, 2,5. Já estou a sentir mais com que eu tenho agora. Ok. Pronto. Tenho mais 2. E se ficar empatado tenho uma... Uma final. Como é que se chamava o meu primeiro e único cão? Caraca, elas estão mesmo confiantes nesta. Calma. Mostra. Não é. Não é. É da tia Zeza. Anda lá. Anda lá. Não, não. Quero mudar. Não, eu quero tirar. Isto é da tia Zeza. Calma. Eu lembro-me. Era daquele cão. Também. Da tia Zeza. O da tia Zeza era da marca de papel gérico. Porque era da mesma raça. Não, mas calma. Eu sei que é o nosso. Olha, tem que testar 10 segundos. 10. 10. 10. 10. Pô, tu faz 2. Eu estou Snoopy. Podias meter lá, sim. Eu já não tenho cão há anos. Mas elas me amam de cão. Ele era o meu que está até os animados. Não, porque a minha mãe deu. Eu ainda era pequenita. Quando tu nasceste, eu tinha 9. Eu com 9 já não tinha o cão. Então, última pergunta para ver se uma delas ganha ou empata. Eu acho que nenhuma delas vai acertar. Quem és, rapaz? Quando eu era pequenina, o que é que eu dizia que queria ser? Ou seja, qual era a profissão que eu dizia que queria ser na primária? Eu sei o que é que tu querias ter, pequenina. Ter, agora ser, não. Estou tendo a dar sorte. Espero que esteja bem. E houve uma reviravolta, porque eu queria ser ou veterinária ou professora. Por incrível que pareça, eu que sou lédica a quase todo tipo de trabalho. Então, eu tenho... A Margarida ganhou 4,5. Já agora, só por curiosidade, que curso é que eu tirei no secundário? Era a pergunta esta. Animação sociocultural? Não. Geriatria? Não. No secundário? Era qualquer coisa de marketing digital? Não. Jesus! Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ainda bem causa que queriam que ir ao impacto. Não é qualquer coisa digital? Não, tem a ver com o Melhotes. Não. Técnico de apoio social. Social, digital? E qual foi a associação sociocultural? Animação. 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 Eu nunca tirei nenhum curso de animador da sociocultural. Sim, pelo menos. Eu tinha uma disciplina que era animação sociocultural. Ah, boa. E o meu curso já não há nos dias de hoje. Já sabem, meus queridos, meter gosto, partilhar, subscrever o canal, se ainda não subscreveram. E se nos gostaram de ver, tem que dar-se suas gestões de vídeos para fazermos as três. Falta muito um nome. Sofia, consegues? Calma, não lembro-te que ela disse tudo. Partilhar, subscrever, meter like, comentar as suas gestões. Seguir nas redes sociais. E ativar o sininho! Então este é o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado de ver as minhas primotas. Como elas tiveram assim, pontuação muito reunida, digam cá em baixo qual delas é que vocês acham que merecia ganhar o desafio. E, consoante o que elas disserem, eu trago outro desafio. Ou ponto. Esta perguntada que é que tu querias te aguardar as pequeninas e ver que seja minha. E é, eu vou ter uma mesma gêmea. Mas, tipo, isso era muito óbvio. Tipo... Eu não sabia. Pois. Boa. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar-nos o vosso like. E nos vemos no próximo vídeo. Um enorme beijaca para todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.